Fala pessoal, muito bom dia para vocês. Seja bem-vindo aqui ao Primarket com as principais informações desde início de semana. Falando em início de semana, os índices futuros dos Estados Unidos abriram em baixa hoje após Wall Street atingir sua melhor semana desde junho no fechamento de sexta-feira. Enquanto isso, bolsas da Europa e Ásia operam mistas, com os investidores aguardando por mais resultados corporativos e pela escolha do novo primeiro-ministro do Reino Unido após a renúncia de Lee Struss na semana passada. Lembrando que o ex-primeiro-ministro Boris Johnson já caiu fora da disputa porque desistiu. E depois que a Netflix surpreendeu os investidores positivamente, com lucro acima das projeções do mercado, as tensões agora, as atenções, melhor dizendo, se voltam agora para outras big techs. Microsoft e Alphabet, a dona do Google, vão divulgar resultados amanhã. Na quarta saem os números da meta controladora do Facebook e na quinta-feira é a vez da Apple e Amazon divulgarem seus balanços trimestrais. Bom, a gente começa com os índices futuros dos Estados Unidos, que começaram caindo nesta manhã depois que os três principais índices atingiram sua melhor semana desde junho, no fechamento de sexta-feira. Os investidores, eles aguardam por uma série de resultados do terceiro trimestre de grandes nomes da tecnologia nessa semana. Devido ao tamanho da capitalização de mercado de muitas dessas empresas, qualquer movimento após os lucros provavelmente vai afetar todo o mercado. Então vamos aos índices futuros, começando com o Dow Jones, que opera em alta agora 0,71%, o S&P 500 agora com alta de 0,72% e o Nasdaq opera em alta de 0,52%. Os mercados europeus operam em alta em sua maioria, enquanto o mercado, ou melhor, enquanto o partido conservador do Reino Unido escolhe um novo primeiro-ministro após a renúncia de Listranz na semana passada. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, desistiu da disputa ao posto de primeiro líder. Os rendimentos do título de 10 anos do Reino Unido estão sendo negociados em seu nível mais baixo desde o mini-orçamento, que jogou os mercados em turbulência em 23 de setembro. Já o presidente francês Emmanuel Macron e a nova primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, realizaram conversas informais no domingo em sua primeira reunião juntos, enquanto a Alemanha ainda está contemplando sua estratégia de preço do gás. Vamos aos índices então nesse momento. Na Ásia, uma combinação de fatores tem mexido com o mercado de Hong Kong, que caiu 6,36%, incluindo maiores rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos. Os investidores também podem esperar que medidas políticas sejam anunciadas durante o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, que encerrou no fim de semana com os partidários do presidente Xi Jinping escolhidos para formar um grupo de liderança central. O produto interno bruto da China cresceu 3,9% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, acima da projeção de analistas consultados pela Reuters, que esperavam um crescimento de 3,4%. Os mercados de Singapura, Malásia e Índia estão fechados por conta de um feriado nesta segunda-feira. No final desta semana, o Banco do Japão vai se reunir, enquanto Singapura e Austrália devem divulgar dados de inflação. Nos números, Xangai na China fechou com queda de 2,02%, o índice Nikkei do Japão com alta de 0,3%, Hansen de Hong Kong com queda forte de 6,36% e COSP na Coreia do Sul com alta de 1,04%. Bom, já as cotações do petróleo reverteram o início de sessão positivo e passaram agora a operar em baixa, enquanto os traders esperam por interrupções no fornecimento global de petróleo, quando a proibição da União Europeia, as importações russas, entram em vigor em 5 de dezembro. O grupo também planeja bloquear as importações de produtos petrolíferos russos em fevereiro. Os preços do petróleo também têm queda, depois que dados da China mostraram que a demanda por energia em setembro caiu em relação a um ano atrás. Em setembro deste ano, as importações de petróleo bruto da China caíram 2% em comparação com um ano antes. O minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian teve alta de 0,15% a US$93,58. Já o petróleo Brent opera em queda, 0,89%, e o WTI com queda de 1,16%. E olha só, pela primeira vez desde 2007, o índice de preços ao consumidor do Brasil está abaixo da inflação americana. Por enquanto, a diferença a favor do indicador brasileiro está concentrada nos itens que foram desonerados às vezes das eleições presidenciais, combustíveis e energia. A inflação dos alimentos e dos demais preços continua mais alta por aqui. Com projeções de analistas econômicos, esse é um cenário que deve ser mantido até meados de 2023, quando a alta de preços no Brasil deve voltar a superar o índice dos Estados Unidos. O IPCA registrou alta de 7,17% nos últimos 12 meses, enquanto o CPI americano subiu 8,2% no mesmo período. A inflação de alimentos ainda é um pouco maior no Brasil, 11,7% do que nos Estados Unidos, que é de 11,2%. Os preços dos serviços acumulam alta de 8,5% aqui e 6,7% para os americanos. Enquanto gasolina e energia elétrica subiram quase 20% nos Estados Unidos. Houve deflação na mesma magnitude no Brasil em 12 meses. As projeções de inflação no mercado para 2022 estão próximas de 5,5% para o IPCA e de 7% para o CPI americano. Para 2023, a perspectiva é que o índice dos Estados Unidos registre alta menor, 3,5% do que o brasileiro, 5%. A gente vai trazer mais informações sobre esses números que eu acabei de passar às 2 horas da tarde no BMC Market. Bom, a gente dá um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente tem as primeiras análises do dia com o Google Almeida e a participação de Victor Paganini, analista CNP&P da Quantzert. A gente volta já. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. So, can I test drive your trading engine? Yes. And your execution is absolute real-time? Yes. Great. And your spreads are among the lowest in the market, right? Yesterday, we've launched our debt. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? ActiveTrade's online broker since 2001. O maior evento, 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 o maior evento de investimento da América Latina. O maior evento, 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 o maior evento. O maior evento, o maior evento, o maior evento, owrote forums than 1.5arz na América Latina. lymphoma antiga 5 mil ofovic Haronda da América Latina, o maior evento. As chartWow. As chartρίids. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do BMC Primarket Agradecendo aí o Ricardo Cosme Que avisou do microfone Que estava com problemas Já trocamos, já está melhor Valeu Ricardo, um abraço para você E olha só, antes de chamar o Google É só trazer aqui a informação do Boletim Focus Que saiu agora há pouco Os economistas do mercado financeiro Reduziram de 5,62% para 5,60% A estimativa de inflação para esse ano E também passaram a projetar Uma expansão maior da economia Para o próximo ano, a meta central de inflação Foi fixada em 3,25% E vai ser considerada formalmente cumprida Se oscilar entre 1,75% e 4,75% De acordo com o Boletim Focus A previsão para 23% recuou de 4,97% Para 4,94% O mercado também elevou de 2,71% para 2,76% A previsão de alta do PIB em 2022 Já para 23%, a previsão de crescimento avançou De 0,59% para 0,63% O mercado financeiro também manteve a expectativa Para a taxa básica de juros da economia A Selic em 3,75% ao ano No fim de 2022 Para o dólar, a projeção para a taxa de câmbio Para o fim de 2022 permaneceu estável Em 5,20% para 23%, continuou inalterada também Em 5,20 reais Vamos falar assim então Guga Almeida, CEO da Trading Sites Aqui ao vivo Oi Guga, seja bem-vindo Bom dia para você Bom dia Daniel, bom dia pessoal Que tenhamos uma ótima semana Última semana Desse período Político, vamos assim dizer Que desde o início do ano a gente vinha Com uma certa preocupação Para esse período que iria anteceder As eleições e até mesmo A decisão final das eleições Então estamos aí na última semana Nos últimos cinco pregões Vamos ver o que nos espera para essa semana Nos mercados Ô Guga, queria começar justamente Perguntando sobre isso para você Eu queria saber a sua opinião Com relação à prisão de Roberto Jefferson Que resistiu à prisão Atirou em agentes da Polícia Federal E ao mesmo tempo É apoiador de Jair Bolsonaro Alguns analistas disseram Que isso pode prejudicar Bolsonaro Você acredita que isso pode ocorrer? Que o mercado olhe até mais para isso? Olha Daniel Vou ser bem sincero Que me surpreendeu agora Falando que o Roberto Jefferson É apoiador de Bolsonaro Pelo que eu estava olhando E acompanhando aqui Ontem de noite eu até vi uma O presidente ao vivo na Record Falando exatamente sobre esse tema E pelo que me ficou claro ali Que me parece estar claro para o mercado É que não teria esse apoio Eu não sou um mega especialista Sobre essa parte política Então O que eu for comentar aqui Não vai ser forte o suficiente Mas pelo que eu Vou até pesquisar mais hoje Sobre esse ponto Mas até onde eu estava Entendendo por aqui Pelo menos Pelas fãs que ele estava estudando É que o Roberto Jefferson Não era apoiador de Jair Bolsonaro Pelo contrário Então assim Vamos ver como é que o mercado Vai reagir a esse ponto No dia de hoje Mas até gostaria da sua opinião Em relação a isso Porque me pegou agora De certa forma Com uma surpresa É, não Com certeza Até A gente tem essa informação De que até a época Da Lava Jato Aí tinha essa questão Envolvendo Lula e Roberto Jefferson E agora teve aí O apoio oficial De Roberto Jefferson Para o presidente Jair Bolsonaro Mas enfim A gente vai aguardar aí Para ver o que o mercado Vai falar sobre isso Mas o Guga Queria falar Falando agora de mercado Impulsionado aí Pelos papéis da Petrobras O Ibovespa avançou Na sexta-feira E completou Uma semana consecutiva De altas Você acredita Que os investidores locais Eles seguem analisando Então a corrida presidencial E se aproveitaram Aí do cenário Apertado Retratado pelas pesquisas Para ir às compras Eu acho que não é Um movimento de oportunidade Eu acho que é muito mais Um movimento de ajuste Porque estava fora Das expectativas Então acho que o mercado Ele Antes do primeiro turno Ele vinha muito mais Se protegendo A gente vinha ali No movimento de mercado Começando a se proteger A gente conversou sobre isso Na sexta-feira Dos porquês Então para mim Está muito claro Que vindo Se por acaso Houver uma vitória Do Lula O mercado Tem muito mais Incerteza Do que certeza Mesmo com tudo Que aconteceu Com as bolsas Lá atrás Mas era outro contexto Outra época Outro Brasil Em contrapartida Quando a gente olha Para os números Estou capaz de trazer O relatório Focus Postando mais uma vez Os números Mais uma vez Aquilo que é medo Para o mundo todo A questão de inflação Mais uma surpresa De 5,62 Expectativa Para 5,6 Então Semana para semana Vem melhorando as expectativas Melhorando as expectativas Mercado financeiro Bolsa de valores Se movimenta em cima De expectativas Olhar para PIB 2,71 Expectativa Na semana passada Para o final Deste ano 2,76 Nessa segunda-feira Mais um ponto de melhora Câmbio de certa forma Estabilizou Selic de certa forma Estabilizou Enquanto o resto do mundo Está em outros momentos Quando a gente olha Para isso Compara Outros lugares No mundo Outros países No mundo Historicamente Muito mais estruturados Muito melhores Do que Brasil Passando por dificuldades E Brasil Vindo a melhorar Somando A Querendo ou não A gente olha para o Brasil Excesso de energia Excesso de capacidade Potencialidade energética Excesso de alimento Enfim Entre outros pontos Porque vem melhorando Brasil se torna Uma opção sim Então Uma sequência De governo E As pesquisas melhorando Nessa questão De sequência De governo Obviamente Que as bolsas Vão melhorar Então não é uma questão De oportunidade De se aproveitar É muito mais Uma questão De ajustar Aquilo que De certa forma Trazia Medo E desconforto Começa A não trazer Mais tanto medo Tanto desconforto E os mercados Melhoram Então acho que É diferente A gente tem que Tomar um pouco De cuidado Com as palavras Que a gente usa Porque senão De fato Gera um ponto De vista Ou outra Então para mim É muito mais O mercado Está se ajustando Está se equilibrando A esse novo contexto Que está aparecendo O Guga O pessoal queria Já que você Desse uma analisada Então em Petre Justamente Por causa disso Tem como? Vamos lá Vamos dar uma olhada Aqui em Petrobras Eu estava com um pouco De dificuldade Hoje de abrir Aqui minha Minha plataforma Não sei porquê O Profit Então vou ter que Abrir a plataforma Secundária Mas vamos lá O que está acontecendo Aqui com Petro Petro 4 O pessoal está Solicitando Petro 4 Ela acabou Daniel Semana passada A gente conversou Acho que foi na terça-feira Sobre Petrobras E eu comentei contigo Sobre 38 e 30 Meu número de 38 e 30 Buscamos 38 e 30 Era minha projeção Para Petrobras Eu vou Refazer aqui As projeções Uma vez que a gente chegou Chegou com bastante Intensidade Eu acho que Enfim Eu venho acompanhando Com a turma Aqui da BMC News Desde que nós tivemos Os eventos ali O primeiro evento Mais tenso No início de Fevereiro de 2021 E falo muito Da resposta positiva Que Petrobras Poderia vir Atrazer Principalmente pela Elevação Do preço da Comod A expectativa Para a elevação Do preço do petróleo E de fato Isso aconteceu Então O que a gente Pode esperar A gente está aqui Sim Num movimento De rali A gente está Com um movimento Ascendente Aqui um movimento Positivo Em Petro E esse movimento Quando a gente Projeta Principalmente esse movimento Que nós tivemos aqui De baixa Que foi Ali de 18 de fevereiro De 21 Até 13 de março De 21 Então As projeções Eram sim 33 reais E 20 centavos E eu acho Que agora a gente Entra numa janela E você diz Assim A gente entra numa janela Tão positiva Caso as coisas Elas continuem Da maneira como estão A gente tende a entrar Numa janela Tão positiva Até mesmo como O Paulo Guedes fala O Brasil Ele está Condenado a dar certo Então Eu venho falando Não importa Qual presidente Vai vencer No curto prazo Esse movimento De curto prazo A gente tende a dar certo Claro que Um ou outro Vai trazer Uma mudança De expectativas Uma mudança De cenários Mas a gente tem A gente está Condenado a dar certo Óbvio que Em questão de Bolsa de Valores Podemos ter Uma janela Maior de oportunidade Caso as bolsas Lá fora Caem com mais intensidade E tragam A nossa bolsa Junto para baixo Caso isso Isso venha a acontecer Isso vai trazer Uma janela de oportunidade Mas no curto prazo A gente está condenado A dar certo Pelo trabalho Que foi feito Nesses últimos Nesses últimos anos Tudo que foi feito De aprovação Tem seus críticos Tem aquelas pessoas Que não gostam Tem aquelas pessoas Que gostam Mas quando a gente Realiza comportamento De mercado A gente tem que Tirar um pouco Nossos viés De gostar ou não gostar Porque senão a gente Fica sempre frustrado Com os movimentos Então acho que Quando a gente Olha um pouco Mais afastado Tem condições De Petrobras Continuar esse rally De alta Esse rally positivo Com os resultados Que vem trazendo Aí eu me arrisco A falar que Olhando um movimento Mais amplo Bem mais amplo Teria condições Inclusive De dobrar de valor Olhando os movimentos Mais curtos O que nós temos Aqui em Petrobras Olhando para os movimentos Mais curtos E poxa Duas décadas no mercado Já vi de tudo Então Enfim Falo com tranquilidade Se de fato A gente for Entrar Em um Espiral positivo Tem sim Condições De dobrar De dobrar de valor Olhando Olhando aqui Para um movimento Mais curto Para mim A resistência Agora de curto prazo Ela está ali Na região de 39,80 Não é nada Tão expressivo Se nós formos olhar O quanto subiu Semana passada Falando aqui Algo em torno De 5,4% Podendo Quem sabe Ainda Subir em torno De 30% De novo Num espiral positivo Vai depender Muito de como Qual vai ser A decisão Agora de domingo Para mim É uma das decisões Mais Poxa Importante Para a geração Que está chegando Hoje Para essa geração Atual Acho que é uma das decisões Mais importantes Vai impactar Vai impactar muito Na vida de todos nós E aí Dependendo da resposta O mercado vai ficar Mais otimista Vai ficar mais estimulado Vai ficar mais intenso E está em condições De correr Até a região De 48 reais Caso contrário Vamos ver Que Petrobras Voltar aqui Para a região De 32,50 E aí abaixo De 32,50 Eu começo a ficar Um pouco mais Pessimista De curto prazo É porque algo aconteceu Algo vem quebrando As expectativas Dos investidores E aí o fluxo Inverteu de direção Perfeito Boa Guga Vamos aproveitar Então Guga Para trazer aqui Mais um elemento Para a nossa conversa Que é o Victor Paganini Ele que é analista CNPIP Da Quantzit Está aqui ao vivo Com a gente Oi Victor Seja bem-vindo Bom dia Para você Tudo bem Bom dia Obrigado aí Pelo convite Bom dia Guga Bom dia pessoal E vamos Vamos analisar O mercado aí Ver como que está Essa abertura É o que nos espera Nessa semana Última semana Pré Segundo turno Boa Guga Começa Fala Victor Posso começar Posso começar Primeiro queria Parabenizar o Victor E a equipe da Quantzit Estão fazendo um trabalho Incrível Muitas pessoas Que conversam Comigo Elogiam bastante Então primeiramente Parabéns E Eu queria entender Qual é a visão Que vocês estão tendo Victor Para esse mercado Nesse segundo semestre Sei que a gente tem Todos os desafios Aqui internos Em relação às eleições Estamos vendo assim Esse movimento positivo Do nosso mercado Isso é uma surpresa Não é uma surpresa Como é que vocês estão Olhando Este momento aqui Principalmente Para o mercado brasileiro Depois queria ver Se tinha uma oportunidade Para a gente também Falar do mercado internacional Porque Não dá Para tirar o olho Do que está acontecendo Em Europa O que está acontecendo Em Estados Unidos Nesse momento Mas se pudesse começar A trazer aqui O seu cenário Para o Ibovespa Adoraria Vamos lá Bom Importante A gente colocar Essa relação Mercado brasileiro Com o mercado internacional A gente sabe Que o problema Do mercado internacional Ele ainda é recorrente E está longe De acabar A gente teve Hikes na taxa De juros Recentes Aumentos de pace Provavelmente Deve continuar Então O nosso ponto de vista Em relação Ao mercado lá fora É que ele ainda Segue bem complicado Segue com esse problema Que a gente teve lá atrás De realmente Subir os juros Para conter Um problema de inflação Então realmente A gente entende Esse cenário lá fora Como um cenário Bastante delicado E falando um pouco De mercado aqui Na verdade O mercado aqui Ele vem descolado Há um certo tempo A gente pode falar Basicamente Até desde o começo do ano Que a gente teve Um crescente Do Ibovespa Saímos ali Antes de 100 mil pontos E estamos aí Realmente Beirando 120 121 mil pontos Então a gente tem Um crescente Em termos de Descorrelação Com o mercado americano E obviamente O que a gente tem Para o curtíssimo prazo Na nossa cabeça É muito Com relação A questão Das eleições Então a gente Tem Petrobras E Banco do Brasil Liderando as altas Da última semana Para quem não sabe O índice Ele é dividido Em pesos De ativos Então dentro Dessa cesta Dessa basket Do índice A gente tem Muito peso Em Petrobras Que é o maior ativo Do setor de petróleo E temos Bastante peso Também em Banco do Brasil Que é o maior Ativo ali Do setor bancário Em termos de peso De Bovespa Então esses ativos Vêm muito forte E muito por questão De a gente ver Um cenário De eleição Que está respondendo No meu ponto de vista Pelo menos A uma questão Do Bolsonaro Vir mais forte Com a possibilidade De estar fazendo Uma virada Em relação A percentual De votos Com o Lula Inclusive Até De uma possível Vitória dele Então a gente Sabe que faz Parte da política Do candidato A questão Da desestatização Da privatização E esses ativos Por serem As principais Estatais Hoje do mercado Quer dizer Petrobras Capital misto E Banco do Brasil A gente entende Que realmente É um movimento Bem positivo Muito por questão Dessas pesquisas Que vem Mostrando A reviravolta Bem importante Nesse tempo Que precede O segundo turno Então Mercado lá fora Acredito Que continua Pesado Vamos ver Como vai ser A decisão De quinta-feira E aqui A gente tende A se manter Um pouco Mais descorrelacionada Porque a gente Tem uma entrada De fluxo estrangeiro Muito grande E uma crescente Muito interessante No mercado Isso aí Por curtíssimo prazo É claro que Ano que vem Dependendo do andar Da carruagem De quem vai assumir A gente já pode ter Uma mudança De figura Mas Eu ainda vejo Como positivo Esse movimento Em descorrelação Ao mercado americano Legal E tem alguma Projeção Que a gente consiga Fazer Para esses cenários Até porque Vamos lá A gente não vai conseguir Ficar descorrelacionado Muito tempo Sabemos que No curto prazo É uma questão De fluxo E esse fluxo Conforme ele vai Ficando mais Vamos lá Conforme ele vai Criando uma Coerência de cenário Ele vai acelerando A gente viu Já viu isso Em alguns momentos De tendência de alta Do mercado E me parece que Vem ganhando Uma força Ok Em questão eleitoral Mas também Acho que tem Uma questão Muito forte Em relação A percepção De risco Em relação A gente entra A Rússia Entra a Ucrânia Tem fluxo Tem fluxo Caindo aqui no Brasil Então tu consegue Fazer alguma projeção Para nós O que tu enxerga Para o Ibovespa Tanto do cenário De positivo Ou do cenário Negativo Se quiser pode compartilhar A tela conosco Tem um botãozinho Acho que seria Mais interessante Né Vamos lá Deixa eu Pegar aqui Bom Então a gente está aí Acho que está dando para ver Né? Tá Tá sim Bom Então a gente tem aí O Ibovespa Um gráfico aí Diário E a gente teve O pregão aí da sexta-feira Um outro pivô de alta Claro que precisa ser confirmado Tecnicamente Com a superação da máxima Talvez hoje Acima dos 121 mil pontos Aproximadamente Mas a gente teve Uma outra configuração De pivô de alta Zigue-zague Plenamente ascendente Com movimento aí Também Com indicador De volume financeiro Bem crescente Bem acima da média De 21 Então né A princípio tudo alinhado aí Com o movimento de continuidade Uma tendência de alta E aí se a gente falar Né? Possíveis alvos futuros Para esse mercado aí Continuando esse momento positivo Né? A gente falando aí No curtíssimo prazo Depois desses 121 mil aí Eu vejo uma coisa mais curta Na faixa de 123 Tá? E depois da faixa de 123 Vejo algo ali Na faixa de 125 Tá? Esses seriam os primeiros Alvos mais curtos É claro que se a gente For olhar ali Né? Para topo histórico Né? De Bovespa A gente fala de 130 mil pontos Então a gente ainda teria Uma distância aí De 10% dos Né? Da faixa de preço atual Price action atual E eu tô falando aí Apossionalmente de 5% aí Do 125 Que eu tracei Mas assim Né? É um cenário ainda Que precisa subir um pouco Mas é um cenário ainda Possível para o Ibov E se continuar nessa crescente Até fim de ano Quem sabe É claro que Na minha visão também Não posso deixar de levar Em consideração Que esse movimento De curtíssimo prazo Tem trazido um pouco De fluxo Por questão aí Eleitoral Então a depender aí De uma mudança Muito Grotesca E significativa Do que o mercado Tá esperando Tem esperado aí Pra semana que vem Pode ser que venha Um movimento descendente De realização Ou até mesmo Um fato aí De uma consolidação Do resultado Que o mercado Tá esperando Eu vejo Um pouco de exaustão De fluxo Comprador aí Que tem Feito esses movimentos Anteriores Então se a gente falar De aulas mais curtas Aí sem dúvida Acho que 125 Seria um próximo Aula bem plausível Agora Pensando aí Tecnicamente Num cenário Adverso Bom Dentro da análise Técnica A gente tem aí Topos e fundos ascendentes Até num curtíssimo prazo Então a gente tem Gráfico semanal em alta E gráfico diário Positivos também Então os dois Timeframes aí Alinhados Pensando aqui Em alguma coisa Algum cenário De correção ainda A gente poderia Corrigir sim No meu ponto de vista Até a faixa Aqui de 112,500 Tá? De uma forma Até um pouco mais agressiva E ainda assim Não perder Essa tendência de alta E ainda assim Manter uma tendência De alta de semanal E Uma certa Lateralização aí Enfim Uma certa Consolidação de fluxo aí De price action No curtíssimo prazo Então assim Se corrigir No meu ponto de vista Até 112,500 Seria considerado Saudável Tá? Eu acho que pra perder Realmente aí Falar de tendência De baixa De reversão de tendência Aí realmente Acho que é só Perdendo aí Inicialmente 112,500 E abaixo aí Principalmente De 109 mil pontos Tá? Que a gente tem O último fundo aí Tá, mas deixa eu Deixa eu ver se eu consegui Deixa eu ver se eu consegui Entender Deixa eu ver se eu consegui Entender aqui Na tua opinião Hoje Nós estamos aqui Confirmando um pivô De alta Um pivô de alta É um movimento Que de certa forma Traz um estímulo Comprador Vamos lá O mercado estaria No estímulo Comprador Indo buscar Um upside aí De 5 a 10% É isso Ou anotei errado aqui Lembrando que o pivô De alta Ainda precisa ser Confirmado Tecnicamente A gente teve A configuração De um pivô de alta Para ele ser confirmado Exige Que seja superada A máxima Que foi a máxima De sexta-feira Faixa de 120 De 2.800 Aproximadamente Vamos ver Como vai abrir O mercado Então rompimento Rompendo Essa máxima Nós temos Um gatilho Positivo Novamente E aí o mercado Tem aí um upside Até 123 Até 125 mil pontos Esse é o cenário Exato É o que eu acho Isso aí Tá Então esse é o cenário Que nós temos aqui Um cenário positivo Está em andamento O que tu sugere Para o nosso telespectador Porque a gente está aqui No pré-mercado Então qual é a nossa função Aqui no pré-mercado É trazer uma orientação Para o pessoal O que podemos esperar Do mercado O que dá para a gente Ajustar de posição O que não dá para ajustar De posição O que tu diria Para o nosso público Em relação a sua semana Havendo esse rompimento Dessa máxima De sexta-feira É um movimento positivo É uma janela de oportunidade É sinal de que o mercado Está comprador É sinal de que a gente Pode esperar Uma continuidade Desse fluxo Onde colocaremos o stop Como é que tu enxerga Para a gente ser Mais objetivo E mais focado No que fazer Essa é a nossa ideia Aqui no pré-mercado O que fazer Sim Realmente É bem importante A gente colocar Isso aí em questão E na verdade Pessoal A gente tem dois pontos A gente tem um ponto técnico Que é o que o gráfico Mostra para a gente Que é a tendência de alta Continua aí Tendo uma perspectiva Crescente Pelo menos Até que mostre O contrário Então Como você comentou Segue com os indicadores Bem interessantes E o outro ponto É o cenário macro É o cenário De realmente A gente achar Que o mercado Se movimentou muito Em função das eleições Então Se eu fosse Dar um conselho Fazer até Uma análise Top down De mercado Fazer uma análise Macro Analisando os mercados Mundiais Eu diria Que o investidor É o que já vem falando Inclusive Lá na nossa sala Ao vivo Que a gente faz Que é para Pensar em um tipo De proteção Pensar em De repente Uma diminuição De posição De repente Manter-se um pouco Mais líquidos Porque é o que a gente comentou Semana é uma semana importante A gente tem decisão De ser líquida E decisão De taxa de juros Do FED Então quarta e quinta Provavelmente o mercado Deve ficar bem volátil Em função disso E a gente tem Resultado do segundo turno No domingo Então se a gente tem Uma expectativa De que o mercado Movimentou muito Em função Alto do curtíssimo prato Em função Do resultado Das eleições É bem provável Que haja uma exaustão Dessa euforia Desse movimento De manada Que deu essa origem Desse movimento Comprador Então se fosse Dizer alguma coisa Para o pessoal É a mesma coisa Que eu tenho mantido Como leitura Na semana passada Eu acho que A gente veio de bons Bons lucros Muita gente já colocou No bolso Então a gente vem Com o IBOV subindo Bastante A gente está falando Da semana toda Passada no positivo Praticamente 7% De alta Então a gente vem Do movimento Bem positivo Muita gente Realizou lucro Muitas coisas Subindo bem Então acredito Que seja o momento De pelo menos Pensar na proteção Ou pensar em realização De posições Isso No âmbito de trade No âmbito de curto prazo Curtíssimo prazo Dessa forma Que eu sigo Agora A gente falando De longo prazo É claro que vai Depender do cenário Econômico Da próxima equipe Econômica Se vai manter Ou se vai Ser alterado Mas essa seria A visão E Vitor Mas tu puxou Um ponto Tu puxou um ponto Sensacional Para essa semana Que tem aí Selic Exatamente Uma vez que nós temos aí Decisão de Selic E Brasil Querendo ou não Se nós formos olhar Até pro relatório Focus Mais uma vez Expectativa de inflação Caindo Havendo um discurso Mais Falando Mais olhando Pra essa questão De que Podemos ter Ano que vem Redução de taxa Selic Isso não traria Mais estímulo ainda Mais ânimo Nesse momento Que tá fazendo Um rompimento Querendo ou não Não tá fazendo Um rompimento de pivô Que tem uma Que tem um pivô Um potencial pivô Estruturado Pro mercado subir Então seria algo Que traria mais estímulo Ainda pro mercado Seria mais uma notícia Positiva Trairia mais estímulo Porque Que a gente sabe Que um copom Dovish Realmente Acaba Afetando positivamente Ativos de renda variável Mas eu acho Igual comentei Para mim O mercado Tá muito em função De processo eleitoral Muito mais do que A taxa de juros Eu acho que a gente Vem subindo juros Há bastante tempo Então isso aí Já tem meio que Sido precificado O fato de não haver Necessidade De ter tantas altas Tantas novas altas Então a gente já vem Com a conversa De repente De estabilizar juros Ou até mesmo Já projetando Um decréscimo Então eu acho Assim Se fosse tipificar Se fosse realmente Trabalhar com projeções Principalmente Para o investidor Nesse curtíssimo prazo Se for Se for Se for Para as próximas semanas Frente a resultado De eleições E frente A resultado Da Selic Eu diria Que eu ficaria Com a função Do resultado Das eleições Acho que Selic sim Obviamente Para baixo Traz um movimento Positivo para os mercados O mercado Continua dessa forma E tecnicamente Ele tá Comprador Segue Comprador Mas A gente tem Que pensar Também Naquela frase Do Warren Buffett Vender Ações Ao som De violinos E comprar Ao som De canhões Então A gente já tá Ao som De violino E tá uma maravilha Para quem tomou Posição Nesse curto prazo Pensar Na proteção Pensar Na redução De exposição Na minha opinião Em função Disso aí Não seria Algo Errado Seria algo Realmente Bem pensado Na minha opinião Maravilha Maravilha E Vitor O que vocês estão Olhando para o câmbio Teria para me trazer Um pouco Eu sei que O câmbio É o que mais faz O pessoal Comenta bastante Que o dólar Ele é É traiçoeiro O câmbio aqui no Brasil Ele é bem traiçoeiro É difícil de fazer Alguma projeção E a gente tá Bem alinhado Com a questão De câmbio Mas você tá enxergando O que tu consegue Tirar aí De informação No dólar Com uma visão Mais macro Pode ser Bom Vamos lá Queria só perguntar Primeiro Se a minha tela Não tá um pouquinho Ofuscada Aqui Porque pra mim Tá parecendo Que o gráfico Tá bem Ofuscado Em termos de Configuração gráfica A resolução Tá boa Pra vocês Pra mim Tá normal Tá ótimo Tá normal Ah tá Aqui pra mim Aqui tá Mas enfim Dá pra ver Dessa forma Também Bom Vou traçar Aqui Um panorama Técnico Do que eu acredito Tanto no curto prazo Como em função Das projeções Em relação ao câmbio Bom O que a gente tem Hoje pro câmbio A gente tem Na verdade Um dólar Um dólar travado Que tá aí Na faixa De 5,350 E 5,35 Até a base Na faixa De 5,100 5,150 Então a gente tem Uma consolidação Pro dólar Nesse atual Parâmetro E essa é uma Consolidação Que ela já vem Basicamente Desde o mês 8 Então a gente já Tá falando aí De praticamente Três meses Dessa consolidação Então Na minha visão O dólar ainda Segue travado Vamos arredondar Isso aí Essa faixa De 5 a 5,40 5,30 Tá E eu acredito aí Que deva seguir Mais algum tempo Em função disso aí É claro que Quem vai assumir A política econômica Ano que vem Deve afetar bastante Até a gente Tá falando de médio prazo Que a gente já tá No final do ano Mas se fosse Se fosse Seguir aí Com a mesma equipe econômica Se nada alterasse Se a eleição Não fosse agora De fato Eu veria um câmbio travado Eu não vejo esse câmbio Depreciando Tanto aí Abaixo de 5 reais Agora Acho que a gente Tem muita coisa aí Ainda pra Definir Mas também Não vejo esse câmbio aí Se elevando Voltando a 6 reais Acho que Longe disso O que eu projeto De fato aí É um câmbio entre 5 5 a 5 e 30 5 e 40 Seria bem Bem interessante Que é o que a gente Tem visto tecnicamente No gráfico Nos últimos meses Perfeito 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 E Vitor Pra gente Encerrar aqui Tem como trazer Uma visão De curto prazo Para O índice Principalmente Pro nosso público Que tá acompanhando Que utiliza Das informações Aqui da BMC Até pelo menos Porque nós estamos Dentro da plataforma Da Nelogica Nós estamos aqui Dentro do YouTube Então tem muito público Também que faz Operações de day trade E fica curioso Pra ver Como é que A turma aqui Da Quantica Toma as suas As suas decisões E o que tá enxergando Pro dia de hoje Vamos lá Eu já tinha comentado Um pouco sobre isso Mas a gente pode Fazer mais uma Extensão Em relação a isso Foi o que eu comentei Julguga Assim A gente Como analista técnico Não sei se você é Analista técnico Também Mas enfim Como analista técnico A gente tem que falar Só que o gráfico Tá nos dizendo Só que aqui Na verdade Na Quantice A gente faz um pouco de tudo A gente olha O cenário macro Hoje em dia Pra ter uma boa leitura A gente precisa disso Então a gente olha O cenário macro A gente olha O gráfico A gente tenta casar Essas duas leituras Então assim Em relação a isso É muito do que eu falei A gente vê um gráfico Plenamente positivo Que não sinaliza Nenhum tipo de movimento Contrário Sinaliza a manutenção A continuação De fluxo comprador E de tendência de alta Então se fosse Pra analisar Unicamente gráfico É buy É compra É o que tá acontecendo Isso Só que a gente tem A gente tem que ter a ciência De que o Brasil Ele ainda é um país emergente E muito do fluxo Responsável Pela formação Do price action Aqui é o fluxo estrangeiro A gente sabe disso Isso não Tá longe ainda De mudar Então quando a gente Então quando a gente tem Um problema ainda De bastante risco No mercado Americano Os principais Mundiais Que são os detentores Do fluxo A gente tem uma Preocupação também Em fazer essa análise Top down De cenário macro Pra se posicionar Muito em relação Aqui Então a gente ainda Continua Descolado Lá de fora Mas a gente Continua com o mercado Lá fora ainda Pressionando Se a gente for Analisar o S&P Ele tá tentando No início De uma possível Reversão de tendência Tá bem consolidado Abaixo dos 3,750 E bem distante Ainda de uma Reversão de tendência Então S&P Tendência de baixa Mercados lá fora Ainda sem nenhum Sinal Que vão retomar E eu não acredito De fato Que o mercado Como você disse Então tem esse ponto Alinhado contigo Não acredito De fato Que o mercado Deva ficar assim Por muito tempo Então por isso Que eu volto a falar Aproveita aí Faz proteção De carteira De repente Quem trabalha Com posições Mais long-only Ou até mesmo Pra trade Pra curto prazo Onde o pessoal Gosta de girar bastante De repente Ficar um pouco Mais líquido Seria mais interessante Pra esse curto prazo Que eu acho Que a gente já sobe bem E a gente sabe Que historicamente O movimento Dos principais Índices mundiais Digita muito O movimento Aqui do nosso mercado Então Seria um conselho Realmente De proteção Pra quem Tá com expectativa De curto prazo Para os próximos meses Boa Maravilha Maravilha Daniel Eu estou mega satisfeito Com tudo Que o Vitor Já me passou Traga aí As perguntas Que o nosso Público Possa ter De ativos Enfim Tranquilo Guga Você precisa sair Né Guga Também né Então Já aproveita Eu fico aqui Com o Vitor E já trago aqui As perguntas Também do pessoal Que tá mandando Coisa aqui pra gente Valeu Guga Valeu Valeu Aproveita pessoal Aproveita e pergunta Que o Vitor é fera Valeu Um abraço Obrigado aí Pela presença É isso aí Eu queria Já aproveitar Então O Vitor Trazer aqui Uma pergunta Pra você Porque a gente A gente até viu Aí no início Do programa O Guga Falando das ações Da Petrobras Que avançaram Semana passada Enquanto outros papéis Também tiveram Destaque Como o Banco do Brasil Vale E também As de Açaí Por causa do balanço Eu queria mostrar Até rapidinho Aqui na tela Se você me permitir As ações de Açaí Que na semana passada Fecharam aí Na semana passada Com alta de 3,28% Nós fechamos aqui Com 18,60% Por ação E Queria que você Olhasse então Açaí E mostrasse O que o gráfico Mostra aí Da empresa Ok Vamos lá Deixa eu compartilhar Aqui novamente Bom Vamos lá Falar de Açaí Bom Então o que a gente Tem aí Pra Açaí A gente tem aí O principal parâmetro Pra gente se pautar Nesse curto prazo É a consolidação Que vai a faixa Dos 17,50% Até a faixa Dos 19,50% Com 20 reais Então assim Tecnicamente A tendência É que a Açaí Siga se movimentando Em função Dessa configuração Simétrica Semelhante A um retângulo Então se tivesse Que faltar O movimento Seria Esse movimento É claro É claro que Com a possível Perda Dos 17,50% A gente teria O que poderia ser O indício De início De um movimento De realização Na informação De um possível Topo duplo Que é esse padrão De EMI Seria necessário Que fosse Perder Os 17,50% Ao mesmo passo Que também Antes A gente costuma dizer Que topos duplos E fundos duplos São consolidações Antes De confirmados Padrões de reversão Então Ao mesmo passo Que também Se houvesse A superação Desses 20,00% A gente teria Também O início De uma retomada De um momento Comprador Pro ativo Então Perspectiva Para a SAI Técnica Para o investidor Se balizar É que se mantenha Entre 20,00% E 17,50% Perdendo Superando Um dos dois Desses extremos Desses extremos Tende a retomar O movimento Mais direcional E a gente sabe Que a SAI Também Tem tido Um destaque De volume Nos últimos dias A gente Percebe Que pelo indicador De volume Teve um acréscimo De bastante Negociação Nos últimos dias Então a gente Tem candles Também Bem voláteis A gente teve Um dia Que o ativo Chegou a negociar Em fechamento Praticamente 10% Então a gente Está tendo Um movimento Bem volátil Em a SAI Tem muitas Empresas Soltando prévias Agora Se não me falo Na memória A SAI Chegou a soltar Alguma prévia Operacional E o mercado Também tem movimentado Muito em função Disso aí Tá Então a perspectiva Que eu tenho Para a SAI É isso Semanal Segue bem forte Em tendência de alta Manutenção De posição Para quem está Comprado Que eu só veria De fato Uma piora Nesse movimento Perdendo De fato Os 17,50 Então Acho que segue Um pouquinho Mais travado Legal Ô Vitor O Marcelo Alves Está pedindo aqui Para você Você pode analisar TRPL4 Transmissão Paulista Vamos lá Isso Dar uma limpada Nesse gráfico Aqui TRPL4 Bom Bem pouco semelhante Também Um ativo Bem truncado Nas médias Esse movimento Truncado Que a gente vê Que há bastante Oscilação Em termos de Kendo Chique Mas o Kendo Chique Ele não consegue Fazer um movimento Direcional Então ele Ele emplaca O movimento Ascendente Ultrapassa Essas médias Móveis E depois Logo em seguida Emplaca O movimento Descendente Perde de novo Essas médias Móveis E fica dentro Dessa oscilação Então TRPL4 Segue bem Truncado ainda Eu acho que A gente tem Alguns pontos Interessantes Que a gente pode Colocar Como Pontos de início De leitura Então Para o curtíssimo Prazo Apesar De ela estar Travada Ela acabou Superando os 23,5 Então Superando os 23,5 Eu acho Que ela tem Espaço Para vir Na faixa De 24 Seria Também Dentro Dessa leitura De consolidação Mas É o que Eu comentei O ativo Segue Totalmente Consolidado Pelo semanal Ainda fica Bem mais Claro Vou até Deixar Aqui Para a gente Conseguir Ver Esse movimento Totalmente Lateral De TRPL4 Eu acredito Que teria Que superar Com convicção 24 reais Para o cara Que está Comprado Para o investidor Que está Pensando Na posição Buy No ativo Tem um pouco De uma melhora De perspectiva Porque o ativo Segue totalmente Consolidado Entre 24 reais E a faixa De 22 E 22,5 Aí a gente Teve um pivô De curtíssimo Prazo Rompendo Esses 23,5 Pode ser Que vá buscar Os 24 Mas que não muda Em nada Essa leitura De consolidação Para o ativo O Guilherme Rodrigues Aqui está pedindo Para você Tenda Tenda Construtora A gente Sabe Que essas Construtoras Tem soltado Prévia Operacionais O mercado Não tem gostado Não me falo A memória Que a tenda Também soltou E acabou Desencadeando Esse movimento Vendedor No mercado A gente teve Uma prévia Bem ruim De MRV Também Se não me engano Então tem que tomar Bastante cuidado Com as construtoras No curto prazo Só uma disposição Para quem estava Comprado Porque a gente sabe Que eram setores Que estavam bem fortes O varejo E construtoras Setores atrelados A juros E o que a gente Está vendo É um pouco Agora do rotation O fluxo Comprador Entrando mais No commodity Petróleo E outros setores E esse setor Economia interna Sendo deixados Um pouco mais de lado Setores atrelados A juros Então um movimento Bem semelhante Ao setor E ao movimento Até do varejo Então a gente tem Uma queda Bem forte Nos últimos dias Já trabalha Em tendência Embaixo Dessas médias móveis O que acontece Atualmente Até para De repente Uma expectativa No dia de hoje É que pode haver Um tipo de correção A favor dos compradores Dado que a gente Encontra a distância Atual dos preços Pelo menos Da média móvel Mais curta De nove períodos De 18% Então é uma distância Muito significativa O que sugere Um possível movimento De correção Só que esse movimento De correção Seria mais um movimento Em função De algum dia Ou outro Da possível recuperação Por uma reversão De tendência Para uma tendência De baixo Então Se tivesse que dar Uma perspectiva Para esse setor E até mesmo Para a tenda Em função Do que o mercado Tem mostrado É tendência de baixo Então bastante cuidado Com o setor de construção Inclusive Se houver A perda Da faixa De 4,70 Pode ser Que ele Continue Já de cara O seu processo Descendente E a gente está falando Novamente De repente 4,40 Depois de 4,40 A gente pode estar falando De 4,10 Então o cenário Não está nada agradável Para a tenda Então Correções Podem haver Nos próximos dias A gente sabe Que os mercados Lá fora estão em alta Hoje Pode ser que Esse setor Entre o fluxo Comprador Hoje Mas mais O processo Corretivo Então bastante cuidado Com o setor Acredito Que o price action E o fluxo Viraram bastante Para o sentido Da venda Está na mão Do vendedor E a tenda Perfeito Eu pulei um aqui Que é o do Thomas Alonso Ele colocou aqui Se você pode analisar Neoenergia Neoenergia Vamos lá Bom A gente tem Algumas coisas Aqui que vale O destaque Interessante O ativo É um pouco Mais comportado A gente está falando Do setor de elétrica Então a gente sabe Que beta É bem mais Próximo Do beta Do IBOV Então é um ativo Que normalmente Oscila menos Em situações De volatilidade De mercado Então eu vou comentar Aqui do curtíssimo prazo O que eu estou vendo Aqui Tem coisas Que começam A ficar interessantes Aqui no meu ponto de vista E depois eu vou dar Um cenário Semanal Um pouco mais De médio prazo Então começando Aqui pelo curto prazo Tem algumas coisas Que eu acho Que valem a pena Ser comentadas Se a gente traçar Uma linha aqui A gente chama isso De linha de tendência De baixa Então essa linha De tendência de baixa Ela no meu ponto de vista Está sendo rompida Ela já consegue Ser superada Aqui nos últimos pregões Seria essa faixa De 16 E o que é interessante É que quando a gente Tenta entender O movimento de confirmação Desse rompimento De linha de tendência De baixa Normalmente Deve haver Uma convergência Com o indicador De volume O que seria Essa convergência Com o indicador De volume O indicador De volume Deveria estar mostrando Um fluxo crescente No sentido De onde está havendo O rompimento Como o rompimento Ele é positivo Ele é no sentido Da compra É esperado que haja Um indicador Bem positivo E ascendente Que é o que de fato Está acontecendo aqui No ativo Então esse acréscimo De volume Nos últimos dias Juntamente com esse Movimento de alta É muito interessante Ele é bem consistente Então eu acho que sim O ativo começa A dar um sinal Pode fazer um movimento De recuperação Um movimento de alta Mais direcional Claro que a gente Já está falando Nos últimos dias De uma alta de 8% Para um ativo Desse setor É até Uma alta expressiva Mas eu acredito Que o rompimento Dessa linha de tendência De baixa O acréscimo Do volume financeiro E um outro parâmetro Aqui que eu consigo ver Também que é uma Consolidação Tentando aqui ser rompida Me mostra assim Que se o ativo Apresentar aí Uma continuidade Desse processo ascendente Nos próximos dias Ele deve vir aí Para um movimento Interessante de alta Então eu começo A gostar aí Do que eu estou vendo No gráfico E aí Seria trabalhar Com próximos pontos Superiores Que esse price action Poderia atingir Quando a gente fala De pontos superiores Se ele superar A região atual Eu acredito Que não teria problema Em vir buscar Aqui a faixa Dos R$17 Seria o próximo Alvo aí Para a Neo Energia Agora É interessante Como eu havia comentado No início Colocar a perspectiva De curto prazo De médio prazo De um prazo Um pouco maior De que O que a gente tem comentado Que é uma Consolidação Então a gente vê aí Que a Neo Energia Na verdade Está totalmente Travada Entre essa faixa Que vai De R$18,50 R$19 Até a base A R$13,50 Então acredito eu Que o movimento Ainda fique muito Em função Dessa consolidação Até que um Desses dois extremos Seja rompido Então a gente tem Price action atual Trabalhando De fato No meio Dessa consolidação Então semanal O conselho que eu dou É se pautar Essa consolidação Topo aí Na faixa de R$19 Base aí Na faixa de R$13 R$13,50 E o movimento De diário Me sugere sim Pelos indicadores Pela comparação Do gráfico Que ele vem Para algum tipo De crescente De processo ascendente Que pode ser direcionado Até a faixa Dos R$17,00 Inicialmente Depois A gente poderia Pensar Alguma coisa Na faixa De R$18,00 E R$18,50 Então Curtíssimo prazo Apontando para cima Curto prazo E médio prazo Segue bem Lateralizado Essa visão Eu estou abusando De você aqui Porque tem muita gente Pedindo aqui Os ativos Então eu estou Aproveitando O Wesley Está pedindo aqui CSN Mineração Vamos lá É interessante Também a gente Colocar aí Outro destaque Se tivesse que escolher Alguns ativos Para falar Eu falaria Sem dúvida De CSN Até para quem Estou em posição No curto prazo Buscando algum tipo De trade especulativo Então é interessante A gente falar Bastante desse setor Porque o mercado Ele tem subido Na minha cabeça Muito em função De petróleo Como a gente falou Da Petrobras De Banco do Brasil Como a gente falou De setor bancário E também sendo muito Auxiliado por esse setor De siderurgia e metalurgia Então a gente já vê A Vale um pouco mais forte Nos últimos dias Já tem um tempo Se a gente falar Que é de Vale A gente vê Uma tendência de alta Para Vale interessante E o que a gente via É que a CSN Gerdau Próprios Minas Que são as pares Do setor Vinha num movimento Bem negativo De bastante queda Então a gente já começa A perceber Que nos últimos dias Esse setor Tem sido também Um dos setores resilientes Que tem sido Responsáveis pela alta Do índice Pelo menos na semana passada E quando a gente olha Para o gráfico De CSN A gente vê esse movimento De força compradora De retomada De fluxo compradora Então o que acontece Com o CSN O que é interessante A gente comentar aqui No curtíssimo prazo Sexta-feira A gente teve Um pivô de alta Na CSN Ele superou os 13,5 Tinha uma resistência Tinha também A proximidade Das médias móveis Então a gente teve Não só a superação Das médias móveis Que estavam abaixo Voltaram O preço O price action Voltou acima Das médias móveis Sinalizando a retomada De uma tendência de alta Como também A formação De pivô de alta Um fechamento Um candle Muito forte Dos mais fortes Da análise técnica E um volume financeiro Um indicador Extremamente em linha Com esse movimento Então De fato Eu acho que o CSN Entrou bastante fluxo Com o comprador E eu não Desconsideraria Que é um possível CSN Superando esses 14,20 Vindo buscar Logo de cara 14,60 E depois A faixa de 15 reais Isso até Para o curtíssimo prazo E eu acho Que esse setor Deu uma animada Ficar de olho No movimento Dos próximos dias Mas se o mercado Se manter Pelo menos lateral Continuando subindo Essa semana Foi uma semana Positiva Pelo menos estática Eu acredito sim Que o CSN Como setor Devem dar uma boa animada Porque esses ativos Estavam bem Para trás O mercado estava Batendo bastante Em CSN E acredito que agora Realmente o fluxo Desses ativos Viraram para a compra Inclusive A gente pode até falar De uma configuração De Okoy Que é uma das mais fortes Da análise técnica Quando a gente tem Esse padrão De ombro Cabeça-ombro Invertido Porque Ele vem De baixo Para cima Então esse Possível Okoy Seria acionado Aqui na minha cabeça Justamente com o rompimento Dessa faixa De preço atual De 14,5 Então se a gente Ver uma continuidade Desse fluxo Que a gente viu Na semana passada Indicadores convergentes E price action Comprador Provavelmente Na minha cabeça Tudo indica Que o CSN Vem com movimento de alta Pode ser endereçado A 15 A gente pode até Estar falando De alvos maiores Porque tem bastante espaço Para se recuperar 16 Depois 17 Então sim Minha perspectiva Para o setor E para a CSN Para esse curtíssimo prazo Bem positivo Acredito sim Que o fluxo Virou para a conta Perfeito Victor Obrigado aí Desculpa Fiquei aí Eu aproveitei O máximo que eu pude O pessoal Mandando um monte De coisa aí Mas eu agradeço A sua participação Aqui no Primarket Valeu Grande abraço Para você E a gente se vê Na próxima Com certeza Sempre um prazer Estou às ordens Valeu pessoal Obrigado Valeu Abração É isso aí Victor Paganini Analista CNPIP Da Quantzert Participando então Ao vivo aqui Do Primarket Aliás Valeu gente Muito obrigado Por vocês terem mandado Os seus tickers Não deu para analisar tudo Mas já Deu uma bela Foi uma bela analisada Um monte de ticker Hoje que a gente Fez aqui Mas Só pedir aí Durante a semana Que a gente vai atendendo Os pedidos de vocês Tá bom E olha só Além das tensões Eleitorais A semana ainda Vai ter decisão Sobre juros E prévia da inflação Oficial Tudo isso aí Em meio a dezenas De resultados Trimestrais Das empresas E dados De emprego O Copom Do Banco Central Brasileiro Inicia Amanhã Sua penúltima Reunião Do ano A prévia do IPCA 15 referente a outubro Vai ser divulgada Também no mesmo dia Em que começa Então a reunião Do Copom O Itaú prevê Alta de 0,09% Na comparação mensal Levando a taxa anual Para 6,8% Na quinta-feira Sai a atualização Do PIB dos Estados Unidos No terceiro trimestre Na Europa O Banco Central Europeu Deve anunciar Uma nova alta De juros Na quinta-feira A gente vai ficar De olho E olha só gente Se vocês ainda Não votaram Nos mais admirados Da imprensa De economia Aproveita Hoje Se eu não me engano É o último dia Então se você Ainda não votou Acesse aí O QR Code Que está aí Na sua tela É só você Apontar a câmera Do seu celular E ir direto Para a página Votar aqui Na gente Lógico Porque não Está eu A Paula A Isabela O Felipe Está também A Débora Além é claro Dos podcasts Aqui da BMC News O Pafo de Dinheiro Tem também O Strike Você também pode Votar na gente No canal digital E também Site Para você votar Ali no nosso portal Então vote aí Nos nossos Representantes Da BMC News Se você puder Votar na gente Gostar da gente Vote aí Que hoje Se eu não me engano Eu tenho quase certeza É o último dia Então Para votar Nos mais admirados Da imprensa De economia Então vote lá Para a gente Valeu gente Um abraço Para vocês Muito obrigado A todos que mandaram Suas mensagens Você fica agora Com o BMC News Com a Paula Moraes Com a Isabela Takaki Com a Débora Oliveira E eu volto Às duas da tarde No BMC Marketing Ao vivo Um abraço Para vocês E até mais tarde Obrigado Obrigado